Essa música é do primeiro disco Originariamente, ela chamava-se A Curra Jacima Acordiça distraçada Até o último suspiro Depois da servícia Foi presta a morte Corroindo pela droga Saciarás minha cara Entre cobradas de sangue Gozarás de prazer Corroindo pra não faz falta Ninguém chorar por ti Pra deixarem de ser curra Tu faz levar uma curra Volta lá teu nome Para que não vejas E que nunca saibas Que já aconteceu Volta lá teu nome Para que não vejas E que nunca saibas Quem te comeu Corroindo pra não faz falta Ninguém chorar por ti Corroindo pra não faz falta Ninguém chorar por ti Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.